É isso aí pessoal, terça-feira, 5 de setembro de 2017. Estou aqui em Santos, na Praça das Bandeiras, no Gonzaga, para mostrar para vocês o bonde turístico. Na verdade, é um bonde de informações turísticas. Recebeu nova padronagem, esse bonde aqui deve estar há muitos anos, aqui estacionado, aqui ele não circula. Ele serve de postos de informações turísticas e recentemente sofreu uma reforma e agora as cores são um padrão que foi utilizado quando este mesmo bonde, em 1984, se transformou numa pequena linha turística que circulou ali na Praia do Imbaré. Saía ali da pracinha em frente à igreja do Imbaré e ia até quase o Canal 5 e voltava. Era um trecho bem curto, mas foi uma semente, vamos dizer assim, para o sistema de bondes turísticos que hoje circula no centro. Foi inaugurado em 2000. Este bonde aqui, na verdade, ele não participou desse sistema turístico que circula no centro. Sempre, depois de que ele ficou circulando lá na Praia do Imbaré, foi para a garagem e depois de alguns anos ele voltou para as ruas, na verdade, para ficar fixado aqui como ponto de informações turísticas. Mas fizeram tudo aqui uma preparação para lembrar, né? O sistema turístico de bondes e santos que circulou até 1971. Então são as cores que a gente chama de cores da EBTU, que era a empresa brasileira de transportes urbanos, que foi um sistema de, vamos dizer assim, patrocínio do governo para incentivar os transportes, a modernização dos transportes coletivos no Brasil. E Santos foi contemplada com a reforma de trólidos, aquisição também de trólidos, e obteve essas cores aqui na época. E agora eles resolveram, a prefeitura resolveu lembrar essa época, recolocando assim essa padronagem das cores do bonde que circulou entre 1984 e 1986. Notem que é da época da CSTC, Companhia Santista de Transportes Coletivos. Colocaram o logo aqui. Então é um cenário bem interessante, porque estamos aqui na praia do Gonzaga, onde de fato circulavam os bondes. Este bonde aqui circulou muitas vezes, com certeza aqui na praia e também na Avenida Anacosta. E aqui um cenário da Fonte Nobre de Júlio, que recebeu aí uma nova reforma, com os jatos programados e à noite tem a iluminação também especial. E a Praça das Bandeiras, com as bandeiras dos estados brasileiros e do Brasil também. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, lembrando aqui deste bonde, que marcou aí a história do transporte coletivo de Santos, e agora recebendo essa padronagem de cores do bonde antigo, que circulou na praia de 1984 a 1986. Ok? Grande abraço e até a próxima!